Bom dia, senhor presidente, membros da mesa diretora, nobres colegas deputados. Presidente, eu tenho um requerimento aqui, eu requeiro à mesa diretora, nos termos do artigo 173, inciso 8º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Cruz do Sul, ouvindo o coleno plenário, que sejam realizadas audiências públicas nos municípios de Cidrolândia, Maracajú, Ponta Porã, para discutir a concessão da ferrovia Mália Oeste pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, com a população local e instituições interessadas. Justificativa, a NTT promoveu, em 26 de 4 de 2023, a audiência pública nº 5 de 2023, realizada em Campo Grande, para colher sugestões e contribuições às minutas de edital e contrato, aprimoramento dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para a concessão da ferrovia Mália Oeste, que liga o trecho entre a cidade de Mairinque e Corumbá do Mato Grosso do Sul. Durante a referida audiência, os representantes da NTT comunicaram que o ramal da Mália Oeste, entre a cidade de Campo Grande e Ponta Porã, não está incluso na concessão, por inviabilidade técnica, situação que deve ser objeto de discussão com os municípios e entidades interessadas, por se tratar de trecho bastante relevante para a infraestrutura e logística de produtos do Estado, sendo que sua exclusão da concessão causa prejuízo à população do Mato Grosso do Sul, o que justifica a realização das referidas audiências públicas. As audiências, Sr. Presidente, vão ocorrer no seguinte cronograma, dia 31 de maio, quarta-feira, na Câmara Municipal de Cidrolândia, às 18 horas, dia 1º de junho, quinta-feira, na Câmara Municipal de Maracajú, às 18 horas e, por último, no dia 2, que é uma sexta-feira, na Câmara Municipal de Ponta Porã, às 15 horas. Sr. Presidente, esse tema é um tema que nós elegemos como prioritários do nosso mandato e quero convidar os demais parlamentares que queiram somar conosco. E nós estamos fazendo um esforço de mobilização da sociedade sul-mato-grossense e por isso que nós estamos com esse objetivo de levar, seja para Cidrolândia, seja para Maracajú, seja para Ponta Porã, falei com os referidos prefeitos, os prefeitos entenderam, encamparam a importância desse projeto, é importante que os vereadores estejam presentes, a classe produtiva, os produtores rurais e, presidente, existe nesse edital da NTT erros, erros, eu repito, eles estão subestimando a capacidade e a demanda de cargas nesse ramal de Campo Grande até Ponta Porã. O ramal é viável, sim. Eles colocaram como potencial de transporte apenas 200 mil toneladas a serem transportadas em 2035. Ora, só nessa região onde vai passar a ferrovia de Campo Grande até Ponta Porã, passando pela capital da soja do nosso estado, que é Maracajú, nós temos aí quase 13 milhões de toneladas só de soja. O Mato Grosso do Sul produziu 23 milhões de toneladas de grãos no ano passado. Então, dizer que só vai transportar 200 mil toneladas, ora, sinceramente, eles estão trabalhando com a hipótese da chegada da Ferroeste, que vem ali do Paraná, para exportar pelo porto de Paranaguá, mas isso é um projeto que custa 30 bilhões de reais, que pode ser ou não que esteja pronto. Então, vamos ser pragmáticos, vamos ser objetivos e vamos fazer com que esse ramal, que já é existente, que há muitos anos funciona, que possa estar dentro dessa relicitação da Malha Oeste. Então, presidente, eu queria pedir o apoio de todos vocês, dos nossos colegas deputados com relação a esse tema. Por último, senhor presidente, eu tenho outro requerimento. Eu indico à mesa, observadas as disposições regimentais e após ouvido o doutor plenário, que seja encaminhado expediente desse poder ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá, senhor Ricardo Campos Ametla, que realize obras nas áreas de encostas do bairro de Artur Marinho, em razão dos riscos de deslizamento e outras implicações. Trata-se de um pleito encaminhado pelos moradores que vivem nas áreas de encostas do bairro Artur Marinho, em Corumbá. Diante da situação local, com riscos de deslizamento, mostra-se necessária a realização de obra para a instalação de cortinas de concretos com tirantes fixados nas rochas, assim como já foi feito no mesmo bairro, para evitar agravamento dos riscos à população. Muito obrigado, senhor presidente.